E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, pra todo mundo que tá assistindo pelo YouTube e também pelo IGTV. Lembrando que quem tá assistindo pelo IGTV tem que dar uma viradinha, sabe o que é essa viradinha? Não. Porque assim, as imagens do IGTV, elas são todas na horizontal, na vertical, né? Então a viradinha é só virar o celular. Virou o celular, você assiste confortavelmente o Orbita Geek, entendeu? Só virar o celular. E pronto. Mas eu quero mostrar pra vocês e falar com ele agora, é o Djalma. Que além de toda a história de nerdismo que vai contar aqui um pouquinho, ele tá preocupado porque ele não veio com o personagem dele. Que eu vou até pedir aqui daqui a pouco pra ele explicar. Pra ele explicar por quê, né? Por que o nome de Djalma foi trocado pelo personagem dele. Mas daqui a pouco. Só que ele é... Ele desenha, ele coleciona, ele é nerd aqui de Timba-Ruba e ainda tá fazendo a segunda Expo HQ, né? Timba-Ruba. E vai contar um pouquinho pra gente. Djalma, seja bem-vindo ao Orbita Geek. E conte aí um pouquinho da sua vida pro pessoal. Bom, eu fui pego de surpresa, né? É verdade. Ponto. Entrei da entrevista, foi de susto. Como todo cordelista às vezes precisa improvisar. Cordelista também, né? Tá bom. Tô aqui pra improvisar nessa ideia. Então, você é advogado e tem essas outras áreas no currículo. Sim, eu comecei a gostar de quadrinhos, né? Eu comprava os quadrinhos com a intenção de desenhar. Eu e o meu primo, Denílson, a gente gosta de desenhar. E a gente acabou gostando de ler. E com o tempo, mais perto da adolescência, eu comecei a gostar mais do Demolidou. Era um personagem mais solitário e tal. Eu sempre gostei mais dos personagens solitários, como Demolidou, Batman, Wolverine. Acho que a maioria é muito nerd, né? Eu acho que é porque o nerd já é menos solitário. Já tem aquele mundinho particular. Então, eu gostava dos heróis solitários. E com isso, a questão do direito, das leis e tudo mais. Teve uma identificação nela, né? Eu sempre tive um gosto por essa parte do direito. A questão das regras, sempre gostei de regras. Se eu participo de grupos, se eu vou pra uma pelada e me colocam pra ser o organizador e eu faço as regras da pelada. Desde jovem, gostei de colocar regras e seguir regras. E daí foi que veio o apelido do Demolidou, né? É porque é de tanto gostar o pessoal. É, Demolidou, Demolidou. E na mesma área de atuação e tudo mais. A área de atuação já veio bem depois, né? Mas foi inspirado pelo personagem? Sim, assim, o gosto, pelas leis e tal. Acabou me levando pra... Ah, de dizer assim, não, vou entrar aqui porque tá juntando o útil ao agradável. Só que era um sonho guardado lá na infância, né? Ser advogado. Só que era um sonho praticamente impossível pra uma pessoa pobre. Pois é. Mas aí, hoje em dia a gente tem mais acesso à faculdade. Graças a Deus as coisas evoluíram ao ponto de você se emparelhar ali com o Matt Murdock. Mas graças a Deus você também tem a sua visão. Eu carrego os princípios que... Esses princípios do Demolidou, né? Defender as pessoas. Aqueles princípios. Inclusive até um cordel que eu falo todos esses princípios. Que ficam... Que é um painel... Eu vou mandar pra você. Pra você colocar. É um painel que fica lá no meu escritório. É um cordel falando dessa... Dessa inspiração que os heróis trazem... Cara, isso é muito interessante. Para os profissionais do direito. Que o nome do cordel é Heróis Reais. Porque os profissionais do direito são heróis da vida real. Então quer dizer que alguém que tá em casa aí assistindo agora... Pode tá sendo inspirado por algum herói como você foi na sua infância. E os pais ficam... Você para de ler isso, menino. Para de seguir esse herói. Você não vai acabar em lugar nenhum. Ao contrário, né? Agora me diga, Djalma... Antes de começar a falar aqui um pouquinho da Expo HQ... O que você achou, por exemplo... Da adaptação do Demolidor Marvel quadrinhos... Marvel Netflix. Ah, eu achei perfeito. Perfeito, perfeito. As primeiras fotos do Charlie Fox... Eu fiquei meio assim... Mas depois... Quando... Assisti a série... Logo no primeiro episódio... Esse é o método mudando. É. Assim... Os pequenos gestos como... O posicionamento da cabeça... Alguns gestos que eu vejo nos quadrinhos... Quando eu vi ele fazer na série como... O jeito de olhar com os óculos... Isso é igualzinho nos quadrinhos. Ele foi perfeito. Tanto é que eu assisti a primeira temporada sete vezes. Danoce, cara! Eu assisto... Eu assisto em português com o meu... Record! Porque com os filhos a gente é obrigado a assistir em dublado... Porque eles têm preguiça de ler. Cara, mas eu gosto de dublado. Mas aí depois eu assisto tudo... É... Legendado com inglês... Depois legendado com português... E sai o... Poxa, velho! Legendado com inglês! Então a pessoa já fala outras línguas... E já assiste também sem legenda. Olha aí! Eu já vi que eu estou péssimo nessas línguas... Eu não sei nada. Só português e mal. Esse gostoso demônio também vem... De uma situação que eu detesto barulho. Ah, tá! Eu tenho um problema muito sério com barulho. Qualquer... A pessoa falar alto perto de mim... Eu já me incomodo. Se falar alto dentro de casa... Ih, eu falo alto pra caramba. Vou tentar diminuir o tom. Eu acabo falando também alto. Muitas vezes. Mas... Eu me incomodo quando alguém fala. Eu entendo. É, pode dizer que são poderes, né? Uma coisa que eu gosto na série... É que... Por exemplo, quando eu lia Demolidor... Eu pensava assim... Se eu fosse escrever Demolidor... Eu colocaria que não são poderes. E são dones que ele já traz. Mas que são acentuados devido à ausência da visão. Que é o que acontece com os cegos, realmente. É verdade, é verdade. A partir do momento que ele perde a visão... Ele passa a dar um foco maior nos outros sentidos. Nos outros sentidos. E... Indiretamente, é como se esses sentidos ampliassem. Pois é. É uma coisa que eu acho que até nós que temos os outros sentidos... Devemos parar um pouquinho pra observar... Como é que eu tô sentindo isso? Ouvindo isso? É cheirando isso, né? Exatamente. Aí... Tem essa questão, né? Do... Até... Perdeu a... Não, que você tava... Desculpa. Você tava falando do... Da observação da série... Sim. Pra o dom. Exatamente. Aí quando veio na série... A série... Colocou justamente ele dessa forma. Como se ele já tivesse aqueles dones. Mas quando perdeu a visão, né? Ficou acentuado. Tanto é que o Stick... Ele chega dizendo... Eu também tenho esse dono. É. É verdade. É verdade. Eu não gostei muito. Foi da Electra na série. Tanto é que a primeira temporada assisti sete vezes. A segunda assisti umas três só. Por causa da... É porque a Electra... Eu... Eu... A Electra dos quadrinhos é uma mulher... Sensual. É. Eu vejo uma mulher sensual... E... Muito sexy. E... Tem um sexo afio maior. Já da série... Eu não enxerguei isso nela. Eu... Eu não consegui... É... Comprar a ideia daquela Electra. Pra mim ela nem tinha entrado ali naquele momento ainda. Podia ficar um pouquinho mais pra diante. Ali foi... Eu acho que é questão de fãs. É. Porque também a segunda temporada parece que foi meio empurrada com a barriga. É porque... Teve a primeira temporada... Ah! Muito boa. Sucessão! Que houve alguns erros como... Por exemplo... Matar logo... Alguns personagens importantes. Porque a impressão que se tem é que eles pensavam que não teriam a segunda. E queriam resolver toda a história ali. E que ele foi quem encabeçou o... Os defensores, né? Exatamente. Ele abriu o caminho ali de tanto que deu certo. Agora... Terceira temporada. Vai contar aquela história polêmica. Que todo mundo... É... Da área religiosa principalmente criticou. Que é o fato da mãe dele ser uma freira e tal. O que é que você tá achando dessa história toda? Pegar tudo isso... Jogar de uma vez na terceira temporada. Que pode ser a última na Netflix. E aí? Eu não tava sabendo desse fato. Não tava sabendo? Nossa... Não recebi ainda essa informação. Que vão tratar essa questão da mãe dele na história... O Diabo da Guarda. Tem um diálogo filosófico, religioso entre ele e a mãe dele. Que eles entram em debate. Ela chega até a estapear. Dá uma tapa no rosto dele. Eu acho que isso vai chegar. É um debate... É um debate muito bom. Interessante. Não vejo nada de errado. Então você acha que realmente pode ser a elevação de novo... Como disse... Primeira temporada lá no topo. Segunda mais ou menos. Terceira pode ser... Isso. O que salvou a segunda temporada foi o justiceiro. O justiceiro, cara. A atuação de fogo no tribunal foi perfeita. As teses levantadas. Aquela tese lá é interessantíssima. É, dessa parte eu não entendo muito. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu achei... Eu achei essa parte da... Porque eles estão... Na segunda temporada eles estão brigados, né? Mas mesmo assim eles têm que trabalhar pela mesma causa, né? E eu achei aquilo muito interessante. Que mesmo brigados, eles têm o bem em comum. Eu achei isso muito interessante. Agora essa parte da causa eu não posso avaliar, né? Porque você é um profissional. É aí que eu acho arretado o Demolidor. Que ele consegue ser herói em duas faces, né? Eu já te falei que você consegue fazer cosplay assim... E consegue fazer um cosplay fantasiado, né? Porque você aqui é o Matt Murdock, o advogado. Eu gosto de colocar os óculos escuros. É. Aí... E tanto... É tão diferenciado esse personagem que primeiro nasce o advogado. Nasce o herói advogado. O herói real. Depois nasce o Demolidor. O herói mítico. Na história de Frank Miller, quando tá contando o nascimento do Demolidor, então tem a história lá que quando o pai bate nele, ele corre pra volta do pé de lá e senta, aí ele fica pensando. Meu pai, que é meu pai, me bateu isso errado. Imagine lá fora. Que não lhe conhece, que não sou da sua família. É verdade. Então, é necessário regras pra... Em suma, ele tá dizendo isso. Claro que o diabo é outro. É necessário regras pra regular a sociedade. Aquilo é o Djalma. Aí ele diz... Eu vou estudar as leis. Aí, no texto, ele diz assim, nasceu um advogado. E o engraçado, cara, é que ele ressalta bem. Ele é um herói. Ele ressalta muito bem isso. Que você pode ser super-herói seguindo sua vida normal. Exatamente. Seguindo essas regras. Tem uma história, Redenção, que 90% da história é a atuação do Médico Murdoch. O Demolidor aparece em situações bem pontuadas. Inclusive, é baseado na história real, né? Foi um crime que aconteceu nos Estados Unidos. Aí tem a história em quadrinhos todinha, contando ele atuando pra descobrir quem foi o verdadeiro assassino e não sentar o rapaz e tudo. Caramba, velho. Aí, na cidade de Redenção, nos Estados Unidos. Aí tem essa história lá. Interessante. Tá vendo? Vou mandar a imagem da... Mande sim. Mande sim. Agora, pra concluir nossa entrevista, você vai falar sobre a Expo HQ. Sim. Timbaúba 2018. Olha aí, já botei Timbaúba porque pode ser que o negócio se expanda. Eu vim aqui justamente pra engajar o Orbita Geek na Expo HQ. Mas já tem data? Não tem data específica porque a data que define é o IBRA, Instituto Brasileiro dos Museus, que é na Primavera dos Museus. Primavera dos Museus é um evento muito importante. Por que museu? Por que eu tô falando de museu? Porque a gente realiza a Expo HQ no Museu de Timbaúba. Certo? Porque eu participo da Funjade, você também. Também participo. agora a gente já vai assumir a diretoria. Ricardo, eu vou ser o diretor financeiro, né? Nada melhor, né? E a gente vai preparar as atuações, mas agora já em julho a gente vai começar com o marketing, procurar patrocínio, por isso que eu já tô aqui, pra falar contigo, que a gente vai começar a trabalhar a linha. Patrocinadores, por favor, quiserem o evento tá crescendo a cada ano. E a gente vai realizar um evento nos mesmos moldes, trazendo uma amostra das revistas antigas, as histórias em quadrinhos antigas, pra estimular a leitura. E vai ter a feirinha, vai ter as palestras, o pessoal jogando games, card games e... Porque, assim, uma coisa que eu observei na do ano passado é que é um encontro pra se debater aquilo que você gosta no mundo, da nerdice, né? Não é aquele evento mega, mas é aquele evento aconchegante que você encontra outras pessoas que têm a mesma paixão, o mesmo amor que você, né? Aí vamos sentar aqui e vamos falar de tal HQ, aí tem a HQ ali, porque tem a exposição, já que é um museu, tem a exposição dos antigos. E eu achei isso muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. A Expo da Q e outros eventos mostram que no interior, fora do eixo metropolitano aí de várias cidades, também tem nerd, né? Eu acho que é o importante, é isso. Fala aí pra galera como foi a iniciativa de quem partiu, como começou, de fazer isso acontecer. Porque é importante dizer assim, um grupo do interior de dizer ah, vamos enfrentar uma cidade que não acredita nisso, porque a gente sabe que Timbaúba tem esse problema e vamos fazer, né? Vamos fazer, vamos botar pra dentro. Porque eu tenho um canal nerd numa cidade que não acredita muito na nerdice. Exato. E fazer um evento eu acho que já é uma coisa, um passo bem maior. De quem partiu, como foi essa história? Sim. Eu tenho minhas relíquias lá em casa, né? Guardado numa caixa de isopor dessa espessura, revistas com mais de 30 anos de idade, né? É, noz. Então, meus amigos, a turma nerd, Edson, Bruno, quando eu ia lá pra casa, às vezes a gente fazia até a confraternização nerd lá em casa. Aí eu levava a caixa e todo mundo abria pra olhar e ficava admirado com as relíquias que eu tenho. Aí eu disse, vamos fazer uma exposição disso aqui? Né? Aí, vamos fazer. Mas não marcou data. Como eu participo do museu, né? Aí, como tem a programação que a gente tem que cumprir durante um ano pra realizar algumas atividades, aí, existia esse espaço na primavera dos museus e não tinha nenhuma atuação programada, aí eu levantei a mão e disse, eu tenho a ideia de fazer uma exposição de quadrinhos, eu acho que tem a ver que são quadrinhos antigos e eu vou trazer a minha turma e a gente vai fazer aqui dentro. Aí, aqui dentro não tem espaço, não tem espaço. Se não dá pra fazer pra 10 mil pessoas, a gente vai pra 2 mil, pra mil. Né? Tem gente que quer ver que eu tenho certeza que tem e a gente fez e deu tudo certo. Olha aí. E agora você já tá convidado a ficar acompanhando porque, como ele já disse, a partir de agora o Orbita Geek também vai estar noticiando sempre tudo que vai acontecer no Expo HQ, a gente vai estar lá e vai mostrar pra vocês e eu quero agradecer ao Djalma, muito obrigado, Djalma, por ter lhe pego de surpresa e você ter participado aqui dessa entrevista. Foi uma entrevista menos preparada, mas muito boa de se fazer, até pra esclarecer a você que tá aí bem longe, aí tem baú, se cidade existe, existe e tem nerd. e é isso que a gente quer mostrar. E se você for de outro lugar do Brasil e quiser mostrar aí sua cidade, seu evento, pode mandar aqui pra gente também, né, que a gente vai dar a nossa opinião, dar nosso like, mostrar aqui no Orbita Geek, divulgar e tudo mais porque é pra isso que a gente serve. É pra valorizar a nerdice. Muito obrigado, continue curtindo, compartilhando, se inscrevendo no Orbita Geek e tchau.